Vamos passar a música! É a mão, é a mão! O que está chorando? Dá mão, dá mão! É a mão! É a mão! É a mão! É a primeira vez a gente! É a mão, é a mão! É a mão, é a mão! Não vai a mão, não vai a gente ficar de baixo! Tem a mão! Aposta aqui! Para! Aposta! Aposta! Aposta!